Bom dia, Brasil! Começando mais um Você na TV. Seja bem-vindo você, meu amigo, minha amiga. Hoje não falta é polêmica. Polêmica. Secreto. Traição. E olha, o pai procura a filha. Há um ano e meio essa filha tá desaparecida. Imagina, o pai tem 60 anos, a filha tem 20, a Gabriela. Vamos receber aqui o Rubens. Rubens, pode entrar, por favor, Rubens. Bom dia, Rubens. Bom dia, João. Muito prazer. Sente ali, por favor, meu amigo. Vamos conversar aqui, vamos ver o que aconteceu, por que a tua filha desapareceu. Algum motivo deve ter, porque ninguém desaparece do nada. É uma situação, não é nada leve. Me diga uma coisa, Rubens. Você, a sua esposa faleceu? Isso, minha esposa faleceu faz mais ou menos uns seis anos. Certo. E é do meu segundo casamento. Certo. E a gente tem uma filha que chama a Gabriela. A Gabriela, que desapareceu. Isso. Então, a Gabriela sempre foi uma menina boa, obediente. Mas, de uns anos pra cá, depois que a mãe foi embora, ela começou a ficar diferente, começou a andar com pessoas que não eram boas. E começou a dar problema, a gente começou a discutir bastante. E também eu fiquei sabendo que, além de andar com pessoas que não eram boas, ela estava namorando com um rapaz que tinha ficado preso, um detento. Aí a gente discutia, discutia, discutia. Mas o rapaz já estava liberado. Isso, ele estava solto, mas ele tinha sido preso. Ele tinha cometido um delito, tá. Isso. Aí, o João, ela não queria mais fazer nada em casa, não queria lavar a louça, fazer nada. Sabe? Parou de estudar, ela saía, não falava onde ia, às vezes ia para algum lugar. E voltava dois dias depois, sem saber onde ela estava. Até que no Natal de dois anos atrás, um ano e pouco atrás, né? Ela falou que ia passar o Natal com o namorado e na casa da sogra. Aí a gente brigou, discutia, eu fiquei nervoso, sabe? A gente perde as estribeiras, né? João sabe como que é. E eu falei pra ela assim, se você vai passar com o namorado na casa da sogra, não precisa voltar mais. Aí ela saiu, pegou algumas roupas, saiu e não voltou até agora. Isso tem um ano, isso tem quanto tempo? Há um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio? É, mais ou menos. Quer dizer, há um ano e meio, ela está longe da sogra. Você tentou procurá-la, entrou em contato com parentes? Já, entrou em contato com uma amiga dela, que é grande amiga, a Thaís. E a Thaís também não sabe dela. Também não. Ninguém sabe dela. E eu nem sei onde mora esse cara e fico procurando. João, eu estou desesperado, João. Não, fica tranquilo. Eu, João. Rubem, calma, não fica assim. Não fica assim, Rubem, não fica assim. É... É difícil, João, é difícil. É a tua única filha, né? É, eu tenho outros filhos também. Fala no microfone. No primeiro casamento eu tenho outros filhos. Não, mas é menina, é a única ou tem? É, a única menina. É a única menina. E eu que tratei, tu fiz tudo pra ela, João. E eu fico pensando, achando que foi isso. Você se sente culpado. Não, culpa não é sua. Não, não, não é assim. Não é assim. Não se culpe, não. Hoje ela teria 20 anos de idade, é isso? Isso. Olha, vamos... Calma, tenha tranquilidade. Porque, na verdade, Rubem, se a gente não tiver tranquilidade, eu sei que é difícil falar, é fácil, quem tá sentindo é mais complicado. Tenha tranquilidade, a gente vai tentar ver. Nós temos uma equipe preparada pra isso. Inclusive a Marcela também é uma repórter muito competente. Vamos conversar com a Marcela. Marcela, bom dia. Oi, João, bom dia. Hoje a gente vai conhecer a história de desespero de um pai à procura de sua filha há mais de um ano. O Rubens entrou em contato com a nossa produção procurando a Gabriela. Segundo ele, eles se dão... sempre se deram muito bem, mas depois da morte da mãe da Gabriela, na época ela tinha 14 anos, eles se aproximaram muito. Então viraram realmente muito amigos. De uns anos pra cá, a Gabriela começou a mudar o comportamento dela. O Rubens contou pra gente que ela começou a tratar ele mal, começou a sair de casa sem dar satisfação, enfim, comportamentos estranhos. E ele escutou na vizinhança que ela havia começado a namorar um ex-presidiário. Nesse momento, o Rubens ficou muito nervoso. João, ele acabou brigando com a filha na véspera de Natal e falou pra ela que ela poderia ir embora de casa. Ela disse que iria passar o Natal na casa da sogra. Ele ficou muito nervoso e disse que se ela fosse, não era pra ela voltar. Mas era só dar a boca pra fora, João. Não era verdade. Ela pegou as coisas e saiu de casa e nunca mais apareceu. Faz um ano e um mês que a Gabriela sumiu. A única pista que ele passou pra gente foi o nome da melhor amiga dela. Se chama Thaís. Ele não tem o contato, mas me passou a rede social e a nossa produção investigou e a gente descobriu um endereço e um telefone. Vou fazer a ligação pra Thaís agora, João. Vamos ver o que acontece. Quem sabe a Thaís sabe, né, João? Essa é, pelo menos, uma oportunidade que nós temos de ter pelo menos um ponto de referência pra tentar encontrar a Gabriela, né? Como tá bem cedo, né? Não sei se ela vai... Tá chamando. Meu Deus do céu, vamos atender esse telefone, por favor. Pode ser que ela esteja dormindo. Ou a pessoa tá ocupada. O telefone tá funcionando. Sua chamada, tá sendo encaminhada. Bom, mas nós temos o endereço, João. Ou a pessoa tá muito silenciosa, não tá ouvindo. Eu tento ligar mais tarde. Mas agora a gente vai pro endereço da Thaís, a melhor amiga da Gabriela e o esperto. Então vai lá. A Marcela tá então nesse endereço da Thaís aí. Ah, tá. Tá? Vamos ver. Vamos ver o que que a Thaís fala aqui. Vamos ver. Vamos ver. Comércio, eu não tenho certeza. Pra não atrapalhar, eu vou verificar antes e vou pedir pro cinegrafista ficar aqui. Tá? Eu já volto. João, acabei de chamar a responsável aqui. Como é que é o seu nome mesmo? Sandra. Sandra. A Sandra tava me explicando que aqui é um comércio, né, Sandra? Isso, de som. De som. Tá. A Sandra é a mãe da Thaís. Eu tentei ligar pra Thaís, Sandra. Eu não consegui falar com ela, o celular só chama. Sim, ela tá trabalhando. Ela chega, por volta, depois do meio-dia. Ah, ela tá trabalhando. Tá trabalhando. Tava batendo um papo agora com ela, João, sobre a Gabriela. Eu até cheguei a mostrar. Vou mostrar novamente pra você confirmar. Conhece? Conheço. Gabriela, me conta, aliás, conta pro pessoal também, como que é a sua relação, como era a sua relação com a Gabriela. Ela é amiga da sua filha? Isso, amiga. Ela conviveu com a gente, né? Na nossa casa, bastante tempo. Frequentava aqui. Você mora aqui? Sim, moro aqui. Que é aquela porta? Isso. Ah, tá. E aí ela conviveu com a gente, só caiu um tempo atrás, ela se envolveu com a pessoa, né? E acabou desligando da gente, sumiu, a gente não tem notícia dela. Que pessoa? Um rapaz. Um rapaz. Na verdade, eu sei que é ex-presidiário, mas não sei quem é. Bom, mas você conviveu com a Gabriela desde pequena? Sim, foi bastante tempo. Porque ela perdeu a mãe. Perdeu. Perdeu, aí ela ficou em casa, né? Como ela era muito amiga da Thaís, ela ficou em casa. Vinha sempre aqui? Sim. Dormia. Dormia. Como que ela era, Sandra? Explica pra gente entender um pouquinho da pessoa da Gabriela. Uma pessoa calma, boa. Foi se envolver, acho que virou a cabeça, né? E você, nesse meio tempo? Porque assim, ela desapareceu tem mais de um ano, Sandra. Sim. Então, o pai dela tá desesperado. Nesse tempo, você teve alguma notícia dela? Ela não chegou a vir aqui? Não, não. Nunca mais? Não. Fiquei sabendo por terceiros, assim, que ela se envolveu com esse rapaz e sumiu. Mas não deu notícia. Mas você... Quando foi a última vez que você falou com ela? Tem quanto tempo, mais ou menos? Já tem um ano. Mais de um ano? Provavelmente um pouco antes dela ter desaparecido, então. Será que a sua filha consegue me ajudar? Porque assim, se eu puder retornar mais tarde, eu gostaria de conversar com ela pessoalmente. Pode vir. Posso vir? Posso. Então, vamos fazer isso? Eu vou retornar, então, na hora do almoço, por volta de meio-dia. Isso. Aí eu te chamo novamente aqui. Pode ser? Pode ser. Então, eu volto. Muito obrigada, viu, Sandra? Perfeito. Bom, então a gente vai esperar um tempinho, João? Porque eu preciso conversar com a filha dela, né? Como a gente viu, realmente a Gabriela é uma menina boa, é uma menina legal e acabou andando com as companhias. Uma menina muito boa, João. Muito legal. Acredito, acredito. Torcer para que ela esteja bem mais tarde. É, às vezes, amar companhias, como você falou, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. E ela já faz um ano que não ganhou minha filha, João. Eu perdi a mãe dela, agora eu vou perder ela, João. Amor de Deus. Não, vamos torcer. Estamos de volta, João. Agora é meio-dia, exatamente em ponto. E eu estou aqui em frente à casa da Thaís. Vou lá, então, chamar a mãe dela novamente para a gente tentar conversar com ela. Vamos lá? Vamos lá? Não tem ninguém aqui. Está vazio. Vou tentar chamar aqui, né? Ela disse que mora nessa porta. Olá, Sandra. Tudo bem? Desculpa. Desculpa bater aqui. Eu fui ali no charingueiro. Eu estou procurando sua filha. Ela voltou já? Voltou. Ela está estômago presente. Você aguarda um pouquinho? Quer subir? Se eu pudesse subir com a câmera, posso ir gravando? Então, pode ser. Vamos lá? Dá licença. Vamos ver quem sabe a Thaís, né? A gente está aqui no horário de almoço dela. Vamos ver a conversa das filhas. Vamos ver o que acontece. Marketing. Vamos conversar rapidinho? Obrigada, viu? Você veio aqui na sua casa. Sua mãe também é uma querida. Ela é muito em casa, viu? Eu conversei com ela mais cedo. Essa moça? Ela era bastante amiga. A gente está procurando a Gabriela. Estou até com a foto dela aqui. Vou te mostrar para você confirmar se realmente você conhece. Conheço. Conhece? Conheço. Uma amiga minha de muitos anos. Muito querida. Pois é. Então, foi essa informação que eu tive através do pai dela. Você deve conhecer? Também. O pai está desesperado. O pai está atrás da filha tem mais de um ano. Ele entrou em contato com a gente e me passou o seu contato. Até tentei ligar para você. Enfim, acho que você estava trabalhando. Ele me disse que você é a melhor amiga da filha dele. Me conta um pouquinho da amizade de vocês duas. Nós éramos muitos amigas mesmo. Desde pequena. A infância inteira. Começamos a andar junto com pequena. Começamos a criar adolescência. Ela frequentava a sua casa? Todos os dias minha mãe considerava como filha. E ela era como filha para minha mãe também. E mãe dela. Mas ela mudou com o tempo. Como assim ela mudou? Ela conheceu um moço, um rapaz. Começou a namorar com esse rapaz. Esse rapaz não é feio. Se chegue. Ele acha que é presidiário porque todo mundo se afastou dela. Ela mudou totalmente. Parou de andar com os amigos decente. Conheceu uma nova amizade. Que não era tão bem boa. Mas você chegou. Você como amiga. Você conhece ela há tantos anos. Você chegou a conversar com ela? Falar, olha, Gabriela. Eu acho isso. Não só eu, mas como a minha mãe. Tentamos conversar. Mas ela não deixava. Ela não dava liberdade para entrar. Não ouvia? E para mim também não dava liberdade. Não dava conversa. Eu ia conversar com ela. Ela não queria. Saia de perto de mim. Quer dizer, não foi falta de você procurar diálogo com ela. Eu tentei conversar com ela quase todos os dias. Eu tentava conversar com ela, falar com ela. Eu acredito, eu acredito. Parou de falar com as pessoas. Parou de trabalhar. Parou de andar com as pessoas decente. Os sonhos delas foram andando. Ela mudou tudo. Depois que ela começou a se envolver com esse cara. Então ela também. Você também atribui essa mudança da Gabriela. devido ao namoro. Devido ao namoro e devido a uma amizade que ela fez. A parte que é uma amizade que acho que foi ela que levou para esse caminho. E essa amizade seria com quem? Com a Bruna. Bruna é o nome da pessoa. Vou anotar isso. Bruna, me explica um pouquinho. Como é essa Bruna? Olha, é uma menina da nossa cidade, da nossa faixa etária. Mas sabe aquelas meninas que gostam de gandaia, coisas erradas. Só sai com homens traficantes, presidiários. Você acha que ela acabou influenciando a Gabriela? Com certeza. Porque depois que ela começou... Nossa, eu nem conheço, nunca. Não sei quem que é essa Bruna. Você não sabia disso? Eu sabia que ela estava andando com uma companhia, mas com uma companhia... Não reconhece essa menina que ela era... Não sei quem que é essa Bruna, não. Nunca vi. Não conhece. Mudou tudo, tudo. Amizade, comportamento, jeito de se vestir. Até o jeito de se vestir. Até o jeito de se vestir, ela mudou. Mas faz quanto tempo, Thaís, que você não fala com a Gabriela? Nossa, tem bastante, mas bastante tempo mesmo. Vocês cortaram a relação assim? Totalmente, porque eu tentei tirar ela desse caminho, dessa amizade. Eu falei pra ela que ela estava influenciando ela pra fazer coisas... Que não era aquela amiga que eu tinha. Mas sabe de uma pessoa que fica até brava e quer arrumar briga com você? Começa a achar que você está se metendo na vida dela? É, que eu tenho que cuidar da minha vida, a nova dela, que ela sabe o que ela faz da vida dela, com quem ela anda, deixa de andar. Então, não tem o que fazer mais. Quando a pessoa não quer ajuda, nós não conseguimos mais ajudar ela. Não dá pra ajudar quem não quer ser ajudado. Isso tem quanto tempo, a última vez que você falou com a Gabriela? Ai, tem mais de um ano, eu acho. Mais de um ano. Ou seja, nesse tempo que ela está desaparecida, você não tem notícia. Mais de um ano que ela não tem notícia. Você não acha ela o telefone que tinha dela, não tem mais contato. Eu imagino o teu sofrimento. É, que pergunta pra alguma pessoa, ninguém viu ela, ninguém sabe dela. E essa Bruna? Nem essa moça sabe dela. Essa moça era a única esperança minha. Eu não tenho contato dessa Bruna, eu só tenho a página dela no meu Facebook, que eu pesquisei, porque eu queria saber dela. Todo mundo quer saber, porque fica preocupado com o que está acontecendo. Essa moça me parece uma pessoa legal. Não, não, vamos ter. É uma boa pessoa. Essa Thaís, né? Essa é uma social. Thaís, ela me parece uma boa pessoa. Ela são amigas e crianças. Aqui o Jean. Se ela não sabe, João, quem vai saber? Pronto. Tirei uma foto. É, ela disse que acabou se desvigulando por causa das amizades que ela tinha, né? A sua filha, Gabriel. Isso é o que ela está dizendo. É, mas a Thaís era a única esperança. Depois, se você quiser, até entre em contato com você, fala com a sua mãe. Vamos ver essa outra pessoa aí, a Thaís Bruna, né? Vocês me pareceram ter bastante carinho. Vamos ver essa Bruna, que eu não sei nem quem era. Você não conhece? Eu não conheço. Eu só sabia que ela andava com pessoas desse naipa, desse jeito aí, mas quem eram eu não vou lembrar, não sei. Eu vou fazer o possível. A gente vai fazer o possível para tentar localizar a Gabriela e aí eu entro em contato com você. Muito obrigada, vai me ajudar bastante. Eu que agradeço. Obrigada. João, eu vou passar essa informação para a TV. Vamos voltar para o carro e aí eu entro em contato com a produção. Obrigada. De nada. Perfeito. Bom, João, eu vou passar para a produção a rede social da Bruna. Enquanto isso, eu fico aguardando no carro, né? Até eles me retornarem. Mas eu já vou mandar agora. Oi, Jéssica. Eu estou te mandando aí um print da rede social de uma menina, tá? Chamada Bruna. Preciso que você descubra qualquer coisa dela. Telefone, endereço. Se não descobrir nada vinculado à conta, pode ser uma amiga. Qualquer novidade, eu vou ficar aguardando aqui no carro. Obrigada. Vamos lá. João, acabei de receber uma mensagem da Jéssica, lá da produção. Ela me mandou um áudio. Marcela, então, eu achei um endereço e um telefone vinculado a essa conta. Só que assim, o telefone, ele foi desativado fazem dez meses. Então, eu vou te passar só o endereço, tá bom? É isso. Ela me mandou o endereço aqui. Pelo que eu entendi, esse endereço está vinculado ao número, né? Que não existe mais, mas a gente vai tentar ir até o endereço. Inclusive, é para onde a gente está indo agora. Mora nessa casa aqui, ó. Estou bem em frente ao endereço que me passaram. Número 177. Nova amiga da Gabriela, né? Vamos ver se realmente ela mora aqui, se tem alguém morando aqui. Não estou ganhando cantar ainda. Parece que está vazia a casa, não parece? Estou achando que está vazia. Boa tarde. Posso falar com você? Posso falar com você, por favor? Eu estou gravando, eu sou repórter. Sou do programa Você na TV, do João Kleber, da RedeTV. Será que eu posso falar um minuto com você? É rapidinho, desculpa, viu? O que é isso? Eu estou procurando a Bruna. Ah, faz uns quatro dias que ela não aparece. Você? Irmã. Você é irmã da Bruna? Sou irmã da Bruna. Como é seu nome? Daliane. Daliane. Deixa eu te explicar, só para você entender. Daliane, eu estou com uma foto aqui de uma moça. Vê se você conhece. Ah, sim. É amiga dela. Conhece? Conheço. Essa moça, a Gabriela, ela desapareceu tem mais de um ano. E eu estou aqui por conta do pai da Gabriela. O pai está desesperado. Só para você entender a história. Ela sumiu, não deu notícias, ele não sabe do paradeiro. E a gente fez toda uma investigação, a gente acabou descobrindo dessa amizade da sua irmã com ela. Então eu precisaria muito falar com a sua irmã. Então, ela me ligou, né, num telefone que não é dela, não sei o porquê, me falando que estava bem, não só, mas tem uns quatro dias atrás isso já. Ela não apareceu? Não apareceu, também não deu notícias. Mas como assim, gente? Ela saiu da sua casa? Ela, se você mora aqui com ela? Sim. Aí ela saiu, como de costume, não, não aconteceu nada. Ela saiu. E não deu notícias? Não. Ela faz isso? Faz. Isso é do fetil mesmo dela, às vezes fazer, dá uma sumida e aparece, desaparece. Então você já nem se assusta? Pra você, então, ela... É normal. E o telefone, ela não tem um telefone? Não, o que ela me ligou foi de um número estranho, um número que não foi de amigo, nada. Mas você não sabe se ela está junto, estava junto com a Gabriela? Não sei. Onde ela estava? Não, ela só falou que estava bem. E não falou se voltava? Quando voltar? Também não. Já tem quatro dias já. Quatro dias que você não tem notícia da sua irmã? Quatro dias. E está nessa paz? É. É porque também, enfim, quem sou eu pra falar alguma coisa, né, João? Você conhece... É, você conhece a sua irmã. Ela é uma pessoa... Conta um pouquinho da sua irmã, da Bruna, pra mim. Ela é uma pessoa como? A Bruna, ela faz o que ela quer, na verdade. É uma pessoa temperamental... Difícil. Difícil. Então... Ela é mais nova que você. É, mais nova. Entendi. Bom, desculpa pedir isso pra você, mas se você puder me passar, esse número que ela te ligou? Você tem? Tenho. Só um minuto. Você falou que não é dela, mas de repente, né, vai que é de algum... Não, porque eu também nem me arrisquei a ligar. Bom, eu vou me arriscar, porque é a minha última esperança. A gente não sei nem... Olha, é esse daqui, ó. Eu vou me chamar. Eu vou me chamar. Eu vou me chamar. Alô? Alô, boa tarde. Por favor, a Bruna? Não, acho que foi engano. O número não é. É da Bruna. Não é da Bruna? Quem tá falando? O Augusto. Augusto? Desculpa, Augusto. É que eu tô com este número de telefone. Foi feito uma ligação há quatro dias atrás desse número de uma pessoa chamada Bruna. Será que você não tem nenhuma conhecida, alguma amiga que conheça alguma Bruna? Estranho isso, né? Pô, mas ela ligou de telefone de outra pessoa, né? Pelo jeito, né, João? Você tava onde? Num bar? Entendi. Mas essa, então, essa pessoa pediu o telefone emprestado, você não a conhece? É, eu nunca vi que eu emprestei o celular pra uma pessoa desconhecida, eu sei lá. Entendi. Que pena. Tá bom, Augusto, obrigada pela ajuda, viu? Nossa, tá ficando cada hora mais difícil, né? Essa pessoa não conhece a tua filha, esse tal de Augusto. Eles estavam num bar e ela tava sem bateria no celular, foi o que ela disse pra esse rapaz. Aí ela ligou pra... Bom, pelo que o pai da Gabriela comentou comigo, a Bruna, eu tô falando da Bruna, não da tua filha, a Bruna, né? A Bruna que pegou o telefone desse rapaz e ligou. Ela vinha aqui? Vinha. E ele nem sabe quem é, né? Mas nem sabe quem é essa Bruna. E quanto tempo faz que ela não é aqui? O ponto de ligação agora pra saber onde anda a tua filha é a Bruna. Achar essa Bruna, né? Achar essa Bruna. Vamos achar essa Bruna, se Deus quiser. Quando as duas andava junto. Não tinha muito a ver? Não. É... Óleo e água. Mas se davam super bem as duas. Bom, a minha última esperança é que a sua irmã possa me ajudar. Eu preciso falar com a Bruna de alguma forma, não sei como. Eu posso passar o meu número pra você? Pode. E aí, qualquer notícia, se ela ligar de novo, se ela aparecer, qualquer hora que for. Tá bom. Você tem meu telefone 24 horas, eu vou estar à sua disposição esperando uma mensagem sua. Tá bom? Eu posso. Você posso anotar então pra você? E ela falou que as duas eram bem diferentes. Esse é o meu telefone pessoal, tá? Porque minha filha sempre fez as coisas certas. Qualquer hora, qualquer dia, eu vou ficar guardando você, minha última esperança. Ela falou que era diferente as duas, né? Eu acredito, eu acredito. Mas enfim, obrigada pela ajuda. Obrigada, até uma ótima tarde. Pra você também. João, vamos retornar pra emissora e aguardar. Aguardar pra que a Bruna retorne pra casa e com isso eu consiga alguma informação da Gabriela. Vamos ter fé. Estamos começando o nosso segundo dia de investigação. Nosso último dia de investigação, eu fui até o endereço da melhor amiga da Gabriela, que é a Thaís. Conversei com a mãe dela, conversei com a Thaís também. A Thaís me ajudou bastante, me falou várias coisas importantes sobre a Gabriela. Ela, inclusive, me deu contato da melhor amiga, a amiga mais recente da Gabriela, a Bruna. Eu peguei o endereço, fui até a casa da Bruna, mas ela não estava lá. Acabei conversando com a irmã dela e a irmã me disse que faziam quatro dias que ela não aparecia em casa. Eu passei o meu telefone pessoal pra irmã da Bruna, pedi pra ela entrar em contato comigo e graças a Deus, João, ela me mandou uma mensagem ontem à noite dizendo que a irmã havia chego, que ela iria passar o dia inteiro lá na casa. A irmã da Bruna chegou. Ou seja, a nossa equipe já está pronta, a gente reuniu todo mundo e a irmã voltou pra casa. Agora, imediatamente, até a casa da Bruna pra conversar com a casa. A equipe está indo lá conversar com essa Bruna. Vamos lá, né? João, estamos de volta ao endereço da Bruna, dois dias depois. Dessa vez, vai dar certo, João. Estou com fé que vai dar certo. Assim que eu recebi a mensagem da irmã dela, nós já viemos correndo pra cá. Então, acredito que a Bruna hoje esteja em casa. Vamos ver? Olá. Bom dia. Bruna? É você? Oi, Bruna. Parou. Meu nome é Marcela. Parou, parou, parou. Agora que você vai ficar sabendo... Para! Agora que você vai ficar sabendo todo o motivo do desaparecimento da tua filha. Oi, João. Pelo amor de Deus. Todos os motivos. Essa moça é a pessoa que mais sabe da sua filha. Oi, João. Mas antes, mas antes, mas antes de você saber o paradeiro da sua filha, eu quero dizer que um casal, noivos, quatro anos noivos, não tem filhos, separada há dez meses, estão separados. Por quê? Porque a Verônica traiu o noivo, né? Com um colega de trabalho. E agora ela quer o perdão do Lucas. Verônica, pode entrar aqui, por favor. Pode entrar. Bom dia, Verônica. Bom dia, João. Muito prazer conhecê-la. Verônica, ó, eu quero te dizer que eu não tô aqui pra te julgar, tá? Jamais faria isso com ninguém, tá? Como é que você acabou tendo esse relacionamento com o seu colega de trabalho? Como é que tava a tua relação, você e o Lucas? Não tavam bem? Tinha um brigado? Tavam separados? Porque vocês estão há dez meses sem se ver. Mas na época da traição, o que que aconteceu? Eu vou resumir um pouquinho da minha história pra você, João. Tá, fala pertinho do microfone só. Antes de conhecer o Lucas, eu já tive um relacionamento. Certo. Um rapaz muito bom, que eu conheci ele desde pequeno. Certo, certo. E tivemos uma filha juntos. Ah. Aí durante a gestação... Você tem uma filha de quanto? Que idade? Não, infelizmente ela faleceu. Ah, meu sentimento. Ela chegou, vinha ao mundo, ficou nove dias comigo. Ah. Amamentei cada segundo, cada minuto com ela. Ela era muito importante pra mim. É difícil contar, porque só quem passou, sabe, essa dor. Aí ela chegou, ficou nove dias comigo, ficou vinte dias internada e chegou a falecer. Fez cirurgia, vários exames, mas não resistiu. Até que eu fiquei sozinha, porque eu não tava aguentando mais ficar sofrendo. Eu ia tirar minha própria vida por conta de ter perdido ela. Mas Deus me deu tanta força. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu decidi ficar firme e seguir. Parabéns. Que eu ia pra igreja e Deus falou pra mim continuar na fé, que um dia eu ia ser mãe de novo. Que bom. Até que eu fui pra Ribeirão. Aí minha família me deu todo apoio. Me deu muita força. Até que eu conheci o Lucas. Que foi um anjo que caiu do céu na minha vida. Me deu todo apoio, segurou minha mão. Estava ali sempre que eu precisava. É difícil falar. Não, fica tranquilo. Não tenha pressa. Aí você se relacionou com o Lucas, é isso? Sim, ficamos noivos. É uma pessoa muito especial que eu amo demais. E o que eu fiz com ele, tipo, peço muito por mim. Mas como é que você se relacionou com esse colega de trabalho? Como é que foi? Foi aqui em São Paulo? Não, lá em Ribeirão. Em Ribeirão. Fala só pertinho do microfone. Eu trabalhava no escritório. Certo. Era meu colega de trabalho. Colega de trabalho. Aí certo um dia ele veio e se declarou pra mim. Que tava apaixonado. Ah, que ele tava apaixonado por você. Sim. Aí eu peguei e falei pra ele. Patrick, eu sou noiva. Eu amo muito o meu noivo, sabe, o Lucas. Mas eu senti, tipo, um carinho por ele. Aí eu tomei a decisão de ficar com ele. De ficar com o Patrick? Sim, eu fiquei com o Patrick por uma vez só. Mas se arrependo demais. E como é que o Lucas soube? Eu liguei pra ele, pra ele vir até em casa. Falei pra ele que nós precisávamos conversar seriamente. Porque eu não tava aguentando mais aquela situação. Se arrependi demais. E você que contou pra ele? Sim, eu contei pra ele. Ok. Olha, o Verona, que eu não sei se o Lucas tá aqui. Se ele tiver, ele tá atrás dessa porta. Ele tanto pode tá aqui, como pode não tá. Você quer que eu abra a porta? O meu coração, eu sinto que ele vai vir, porque eu amo ele demais. Bom, produção, pode abrir a porta. Ô, Lu, tudo bem? Bom dia, João. Fica à vontade. Prazer em conhecê-lo. Muito prazer. Não tenho nada contra a você. Não tenho nem que te julgar, nem julgar a tua noiva. Mas você tava aí, com certeza. Você ouviu tudo. Já sabe, mais do que ninguém, o que aconteceu. Ela tá fragilizada, a Verônica. Verônica, o Lucas me parece um rapaz, como você disse, uma pessoa parceira. Você deu todo o apoio. Mas você também foi muito correta. Apesar, como você mesmo disse, cometeu um erro. Mas você se arrependeu e chamou. Teve a dignidade e a postura de chamá-lo e contar pra ele, né? Então, agora, você fique à vontade e abra teu coração, convence ele que ele é o homem da sua vida, que você não vive sem ele e que você quer que ele volte. E que vocês, quem sabe, sigam aí e cheguem a se casar, né? Conversa com ele, Verônica. Lucas, eu vim até aqui pedir desculpa pra você por tudo que eu te fiz. Queria também, primeiramente, te agradecer por todos esses tempos que nós estávamos juntos. Quatro anos não é dias. Eu não quero jogar tudo isso fora. Na hora que eu mais precisei da perca da minha filha, que eu tava muito mal. Você segurou a minha mão, me abraçou, me apoiou. Então, eu te apresentei toda a minha família, né? A nossa história tava linda, a gente tinha muito projeto, a gente ia comprar o nosso apartamento. Nesses quatro anos eu me dediquei lá em Ribeirão, né? Por você, pra gente ter uma família, pra gente viajar. Nesses quatro anos, não tenho nada a reclamar de você, assim, até esse momento. E quem errou foi você, né? A minha parte eu fiz. É complicado, dói muito. E faz dez meses que a gente se afastou, né? Cada um seguiu o seu caminho. É um pouco difícil. Nesses dez meses, quanto eu, quanto você, relacionou com várias pessoas. Eu só queria uma oportunidade. Você se relacionou com outras pessoas nesses dez meses, Lucas? Sim. Sim. E você, Verônica? Sim. Também. Bom, Lucas, você deve ter aí uma decisão. Você veio aqui com o objetivo de dar uma resposta pra Verônica, não foi? Sim. Você tem alguma coisa a dizer pra Verônica antes de você dar a sua decisão? Se volta pra ela ou não? Quer comentar alguma coisa com ela? Eu queria comentar que... Eu queria saber que se fosse no lugar dela, o que ela faria? Eu ia te perdoar. Se fosse eu que traísse no caso, né? Eu sei que eu ia sentir a mesma dor que você sentiu, mas eu ia te dar outra oportunidade pra você mudar. E eu te amo demais. Eu não queria ficar sem você. Só que assim, a confiança é uma só, né? Que a gente tem nas pessoas. Então machuca muito. Eu posso provar pra você, não com palavras, mas cinco atitudes. Me dá só a última oportunidade. Complicado. Tá complicado. Eu te amo, Lucas. Volta pra mim. Você volta pra ela, Lucas? É... Não queria falar isso, mas... Eu tô com uma outra pessoa já. Uns três meses. Ah, você já tá com outra pessoa? E... Conforme eu falei, né? Dez meses, cada um foi pro seu lado. Sim. Essa pessoa, inclusive, me trouxe aqui. Ah, ela tá aí? Tá. E... Não tem volta. Eu sou uma pessoa que eu sou bem decidido. Ah, quer dizer, mas ela... Então ela sabe de tudo o que aconteceu? Sim. É bastante companheira. Você contou pra ela o acontecido que você vinha aqui, a pedido da produção, e ela te trouxe até aqui? Sim, sim. Ela é bem parceira. Eu acho que cada um tem que seguir o seu caminho. É... A confiança é uma só, como eu disse. Claro. E... Não tem volta. Tá bom? Já que você tá com outra pessoa, inclusive, a pessoa tá até aqui com você, eu queria te agradecer o teu carinho, viu, Lucas, por ter vindo. Obrigado. Parabéns, sucesso, que você seja muito feliz na sua vida, muita prosperidade, muita saúde, principalmente, tá bom? Pode ir ali, cara, no meu produtor. Ô, Verônica, é, ele tá com outra pessoa. Eu acho que agora você tem que seguir a tua vida. E a mesma coisa que eu falei ao Lucas, eu desejo a você, que você tenha sucesso na tua vida, prosperidade, saúde fundamental, né? Que Deus te ilumine e segue a vida, meu. Você é jovem, bonita, tem uma vida pela frente, tá bom? Tá, muito obrigado. Que Deus te ilumine, tá? Amém. Mas não fique se remoendo, não, tá? Tá bom. Não, senão, aquilo que eu te falei, acaba me dando uma depressão aí de bobeira, né? Toca a vida, minha amiga, toca a vida, tá bom? Você deseja toda a felicidade pro Lucas. Acredito, eu acredito, tenho certeza. Mas pense na sua felicidade agora também, tá? Vai com Deus, vai por ali. Obrigada. Tá? Bom, ô, Rubens, agora que a coisa se tornou mais séria ainda. É, né? Tem uma situação que você vai ficar sabendo e agora. Ah, espero também. Não, nesse minuto você vai ficar sabendo uma situação. Se Deus quiser, João, quero saber. Você presta atenção, essa mulher aqui, essa Bruna, ela sabe do paradeiro da sua filha, da Gabriela. Espero. A Gabriela que desapareceu de casa depois de uma discussão com você há um ano e meio atrás. Então presta atenção que você vai saber. A pessoa tá aqui atrás dessa porta. Tem uma pessoa. Pode abrir a porta, pode abrir a porta. Bom dia. Bom dia, João. Sente aqui. Tenha calma, Rubens. Tenha calma, tenha calma. Calma. Tenha calma, sente aí. Tudo bem? Qual é o seu nome? Meu nome é Bruna. Bruna. Em primeiro lugar, então, agora eu digo que você tá com uma responsabilidade muito grande pra dizer pra esse pai o paradeiro da Gabriela. Que você tem amizade. É isso? Sim, tem. Você tem amizade com a Gabriela. que tá à procura da filha dele, a Gabriela, que sumiu há um ano e meio. Bruna, você sabe da responsabilidade que você tem nesse momento pra falar com o Rubens. Você quer conversar com o Rubens antes de dizer qual é o grande segredo, a grande situação que envolve a Gabriela? Eu não tenho por onde começar. Eu nem sei por onde começar. Sim, fique à vontade. Fique à vontade. A sua filha, ela é uma pessoa ótima. Ela sempre foi muito boa comigo e com o restante, pelo menos, do que eu vejo. Eu só tenho que dizer que, assim, antes, não procure um culpado. Querendo ou não, a responsabilidade é da sua filha. Ninguém leva ninguém sem querer. Sim. Mas... Você falou uma coisa muito interessante. Por mais... Tem as pessoas... Ah, inclusive o próprio Rubens comentou desde o início aqui, dizendo, ah, ela se envolveu com mais companhia. Quer dizer, as pessoas podem até se envolver, mas da sequência é do livre-arbítrio dela. Tem que continuar falando, continuar é com você. É, se a coisa continua, se continuar falando ou se por acaso se envolver mais profundamente, né, quer dizer, aquele que eu digo, a gente não está aqui para julgar ninguém, volta a dizer isso e não temos esse direito. Mas, tem pessoas que se deixam levar. Minha mãe, não sei se você conhece esse termo, acho que o Rubens conhece esse termo, né. Minha mãe tinha um termo que dizia assim, Maria vai com as outras, não tem esse termo? Ah, sim. Já ouviu falar disso? Já, já bem antigo, né, né, João? Minha mãe é portuguesa, então, minha mãe dizia assim, Maria vai com as outras. Quando eu fazia alguma coisa e tal, eu falava, pô, mamãe, mas eu vou ter, eu tenho um amigo e tal, não sei o que, ah, tu está aqui, Maria vai com as outras? Entendeu? Então, ela dizia que minha mãe não tinha muita cultura, muita instrução, melhor dizendo, cultura ela tinha, não tinha instrução, né, porque é uma mulher muito inteligente, muito observadora das coisas. Mas ela tinha uma sabedoria, bom, toda mãe tem, né, mãe é uma coisa insubstituível. Sabedoria da vida, né, João? Sabedoria da vida. A vida que deu, né? Minha mãe chegou no Brasil com 14 anos de idade, vindo de um navio, só ela e minha avó, no casco do navio, vindo de Portugal, com 14 anos, ela é minha avó. Então, experiência não faltou para minha mãe, né. Então, é, mas às vezes, por mais que uma mãe, que um pai fale, às vezes a pessoa precisa quebrar um pouco a cabeça, dar cabeçada. E de cabeçada em cabeçada, ou a pessoa aprende, ou a pessoa se afunda. Não tem meio tempo, né. Altos e baixos todo mundo tem na vida, mas não pode ir para o fundo do poço, né. Bom, Bruna, você está preparada então para dizer para ele, está triste, Bruna? Olha, eu estou triste com a situação, mas o que eu vou te falar não é de toda uma sofrência. Não é uma coisa boa, mas também poderia ser muito pior. Bruna, fique à vontade e diga como você achar melhor para o seu Rubens aí, o que, qual é o paradeiro da Gabriela? Olha, eu vou começar com a parte boa, a parte boa é que sua filha, ela está viva. Oh, graças a Deus. Eu não vou te falar que ela está nas melhores, no melhor momento dela, porque eu vou estar mentindo, mas eu vou te contar um pouco o que aconteceu. Eu sou amiga do namoradinho dela. Também foi assim que todo mundo se conheceu. Teve um belo dia que eles estavam andando de carro e, por uma coincidência, foram parados e o carro estava ilegal totalmente, com coisas ilegais dentro também. Com o que? Com o que estava no carro? Tinha coisas erradas no carro. Coisas ilegais. Ilegais. Não precisamos dizer o que é. Mas minha filha nunca usou isso, nunca fez isso. Então, como dizem, e não é mentira, ela mudou muito. E com isso, a sua filha, ela, junto com o rapaz, eles estão presos. Presa? Ela está presa. Bom, é uma dor que um pai sente que não é fácil. Qual é um pai que não sofre? Olha, eu sinto muito de verdade. Eu sei o que estão falando de mim e eu quero dizer que eu não tive culpa. Não, você não tem culpa de nada. Até eu mesma, por conhecer os dois, eu falei para ela que ela estava sendo usada. Mais de uma vez eu tentei avisar. Você alertou ela? Alertei. Bom, eu vou dar uma mensagem rapidinho aqui. Olha o estado desse homem. Olha o estado desse homem. Meu amigo, minha amiga, olha só. Rede TV Plus chegou com tudo em 2022. Você não pode perder essa oportunidade de concorrer aos melhores prêmios da TV brasileira. São mais de 1 milhão e 200 mil reais distribuídos em tablets, smartphones, smartwatches, né? Todos de uma última geração. Tem também churrasqueira elétrica, caixa de som, aspirador robô. Aos sábados, você vai concorrer ao incrível Smart TV de 70 polegadas. É! E aos domingos, a sua chance de faturar 25 mil reais. Para gastar da maneira que você quiser e para participar, é muito simples. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na sua tela. É isso aí. E vai te levar até o nosso WhatsApp. Lá você pode realizar sua assinatura e não para por aí não, hein? Não vai parar não. O Festival de Prêmios preparou uma surpresa muito legal para vocês. Dá uma olhada nesse carrão. Olha que carrão. Quem quer ser o dono dessa linda BMW X1? Que vale mais de 250 mil reais. Não é maravilhosa? Hã? E ela pode ser sua no Dia das Mães. Então assine agora mesmo o Rei TV Plus e garanta a sua participação. Vamos lá. Rubens, eu não fico triste. Como ela disse, minha irmã Bruna, podia ser pior. Que Deus te ilumine. Fica sentado, fica aí. Vocês podem depois conversar, depois do programa. Brasil, que sirva de lição essa história, você que é jovem. Ou de qualquer idade, viu? Não tem idade para acontecer isso. Então, atento. Atento. Como dizia minha mãe, não faça aquilo. Maria vai casou. Use a sua própria personalidade. Tenha a sua própria atitude. Tenha a sua própria confiança. E acredite que você pode ser um vencedor. Um dia, qualquer dia desse, eu vou botar aqui uma imagem do Cristiano Ronaldo. Falando do que é uma pessoa determinada e como ela chega a ser vencedora. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, Brasil. João Cléder.